A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DIVA DAS DIVAS é uma ave desconhecida entre nós. Vive nas florestas malaias. Para que dê o melhor do seu canto, é preciso alimentá-la corretamente. Eis a receita. Arroz lavado, meio seco ao sol e misturado com uma gema de ouve e mel. Comprado por uns testões na floresta, um campeão pode atingir em Singapura milhares de contos. Comcursos anuais estabelecem uma hierarquia. Parece que há truques para fazer melhorar o canto. Pintar a gaiola de cor pastel e suspendê-la na penumbra, sem esquecer, claro, a estereofonia, a audição dos melhores tenores de ópera. Parque de descanso e tempos livres. Tempos livres disciplinados. Este é o fundo da questão. Como se pode ser singaporeano? A república só foi criada em 1965. Como se pode fundir uma nação que não tem passado. 75% de chineses, 15% de malaios, 7% de indianos, 2% de euroasiáticos. Claro que é o projeto do futuro, mas isso só não chega. Por isso, no cotidiano conta-se sobre o dever cívico. Praias impecáveis, ruas limpas, fatos corretos, conduta moral irrepreensível. Conta-se também com o respeito quase místico da natureza. Neste caso, é também uma justa compensação. O singaporeano vive no cimento armado. Pode-se mesmo dizer que aí nasceu. O passado, o presente da cidade-estado, o seu projeto do futuro, é o modernismo da vanguarda. O mundo frio da eletrónica. Como se pode viver eternamente isolado da verdade das coisas, se não se tem o espaço das florestas, das montanhas, dos rios, de uma história comum. Por isso, dá aos singaporeanos a possibilidade de tocar nos pássaros com as mãos. Imagens que se parecem com uma pintura de Donéia Rousseau. 365 dias por ano, sempre a mesma multidão. Singapura vive debaixo do calor abafado do Equador. Por isso, se prefere um animal do polo. O urso branco é o animal mais popular. Talvez isso obedeça à lei da harmonia dos contrários. Tocam a campainha e atiram-lhe os pássaros. A orquídea é a flor símbolo da cidade. Aparece mesmo nas notas de banco. Os horticultores fazem parque público das suas plantações. Toda a gente aí tem acesso. Não há casamento que não tenha uma fotografia de recordação no meio das orquídeas. Partemos e a viagem não tem fim. A orquídea é a flor símbolo da cidade. Eu coloquei um making-se assim. A orquídea é a flor símbolo da cidade. Amém. Amém. Amém.